Olha o bengão de novo, Zico passa na primeira, Zico tentou na segunda para Bebeto, penetrou na grande área, houve o chunduí, sobrou para Adilho, pode marcar, cruzou, Bebeto chegou, Zico cabeçou, entrou! Gol! Zico! 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 Bebeto já caíra na área, lançamento da esquerda pelo alto, Zico na cabeçada, Aos 10, camisa 10, bata no fundo do barbante, abrindo a contagem, podem pagar, mingão 1, flusão 0, Mário Viana! Gol! Andrade passa na primeira, Andrade passa na segunda, é derrubado pelo Vika, é derrubado pelo Vika, empurrado quando o Andrade estava cheio de perna, estava cheio de vontade, Júlson! É verdade, vinha com tudo o Andrade, e o Vika veio, não deixou o Andrade passar, o Zico está na posição, o Mozart também, e o Luiz Carlos pede calma e a falta vai ser cobrada! Prepara-se, Zico, para a cobrança, essa galera está com um gol no cocó! Preparou-se, Zico, apontou, atirou, colocou, entrou! Gol! Gol, 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 gol! Gol! Gol, gol, gol! Zico, 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 desembatando com o golão sensacional! Tapa no cocô, tapa no cocô, galera! Lá no ângulo esquerdo, uma bola, descaindo, Zico, desembata, quem sabe, sabe! Aos 27, 27 da segunda etapa, agora, coluna 1 no jogo, Mengão 2, deu galo de novo Luzão 1, Mário Viana Gol legal Dedeto passa na primeira, tentou no carrinho, mergulha, penalti Penalti contra o Fluminense Dedeto penetrava pela meia direita, Mário Viana Penalti bem marcado, calçado por trás Quem cometeu o penalti, Gilson Foi o Ricardo, garotinho, o Ricardo está inclusive conversando com o Luiz Carlos Félix Dizendo que foi na bola, o Bebeto caiu quando o Ricardo deu calço Penalti marcado, adivinha quem quer a bola para a cobrança, garotinho É a grande chance do Mengão meter o quarto Fico preparado, quem sabe vai pintar agora O quarto gol, caminhou o Galinho, apontou, atirou e entrou Gol Zico, Zico, Zico Disparando o quarto gol do Mengão O Mengão está demais, está demais, está demais De penalti, o Galinho marcou seu terceiro gol do Flá-Flu Agora, 35, 35, Mengão 4 Fluminense 1, Mário Viana Gol Legal Legal Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma